O Superior Tribunal de Justiça e a Embaixada da Paz realizam no dia 27 de maio o Seminário Diálogos pela Paz e Justiça. O encontro vai reunir ministros do STF, STJ, TST e especialistas nacionais e internacionais, como os vencedores do Prêmio Nobel da Paz, o ex-presidente do Timor-Leste, José Manuel Ramos Horta e o indiano Kailash Satyarthi. Juntos, vamos debater questões relacionadas à promoção da paz e à concretização da justiça. O seminário vai ser transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Mais informações no portal do STJ. Legenda Adriana Zanotto